Olá, meu nome é Rui Gabriel, eu sou designer gráfico de profissão e moro na região de Porto Morso. Rui Castro, sou internet marketer e venho das Caldas da Rainha. Paula Garcia, venho de Cascais e trabalho em internet marketing. Olá, meu nome é Filipe Vala, sou ex-desempregado e vivo em Castelo Branco. Márcia Feliciano, sou enfermeira, venho da Marinha Grande. Olá, meu nome é António Rondbeck, sou eletricista e venho do Algarve. Sou Natália Daniel, sou de Cascais e sou bancária de profissão. Miguel Borges, sou engenheiro e venho de Lisboa, Almada. Eu sou a Laura Gabriel, tenho 20 anos, recém-feitos, e sou estudante de medicina financeira em Lisboa e internet marketing part-time. O meu nome é Hugo Boroto, sou engenheiro mecânico, venho de Cascais. Eu sou de Assunção Remédios, sou de Fátima, sou empresária. O meu nome é Nudo Reboço, sou empresário e sou aqui de São Jorge, Porto Mós. O mundo precisa de ti! Eu vou à Guiné porque quero contagiar mais pessoas a tornarem-se solidárias e, sobretudo, a preocuparem-se com os outros. É a vontade que eu tenho de partilhar com as outras pessoas o que de bom a vida me tem dado. Não só vamos ajudar pessoas, como vai ser uma aventura incrível, vai ser, com certeza, a aventura da minha vida. O radão que me leva à Guiné é criar uma rede milenária de luz e inspirar gente boa que percebe que, para fazer muito mais, precisa de muito dinheiro. Porque pretendo repetir a experiência que já tive no norte da África e pretendo, sobretudo, ter a partilha de experiências com as pessoas locais. Eu vou à Guiné porque quero desafiar-me a mim mesmo e superar-me os meus mundos. É a concretização de um sonho que já tem vários anos. Eu sempre quis contribuir e só agora é que eu tenho as condições para o poder fazer e não poder perder esta oportunidade. É a realização de um sonho e há uma prova de superação. É poder retribuir todas as bênçãos que o Universo nos dá e, neste caso, a mim em particular. Eu vou nesta viagem à Guiné porque, por um lado, gosto de desfrutar a vida numa viagem de aventura, numa prova de superação incrível com pessoas que eu conheço e que são meus amigos. E, por outro lado, fazer a diferença na vida de outras pessoas, neste caso, que estão na Guiné e que precisam da nossa ajuda. Estamos no início da nossa viagem de teste para a viagem à Guiné. Estamos no Castelo Porto de Mós e as viaturas estão alinhadas, prontas para a partida, para um dia de passeio, antes da grande viagem. Portanto, temos aqui o belo Castelo Porto de Mós, que é espetacular. O sol está um bocadinho nublado, mas ainda faz mal. Está aqui o Presidente da Câmara de Porto de Mós, que nos vem dar aqui um apoio... Apoio moral, pá! Moral, psicológico. E temos aqui os carros, as belas viaturas que vão ser levadas e entregues na Guiné. Este, ainda não começou, vejo que está aqui a ser aqui pelos mecânicos, a ambulância. Faltam mais carros, mas ainda faltam mais carros. Ainda faltam carros. Estamos prontos para começar. Faltam mais carros. Nós estamos agora no início da nossa viagem humanitária até a Guiné, dos Lazy Millionaires, e do seu grupo de ação social, GAS, e queremos dizer que estamos super felizes de poder estar a integrar esta caravana. Nós fazemos isto porque nós acreditamos que toda a gente pode fazer um pouco mais do que aquilo que já faz, e toda a gente pode ser um pouco mais do que aquilo que já é, e cada um pode fazer, pode também ter um pouco mais do que aquilo que já tem. E nestas três coisas do ser, do fazer e do ter, é que se joga o futuro de todos nós. Para mim é uma emoção muito grande poder estar a participar hoje nesta missão, que está agora no início, mas posso-vos garantir que a próxima missão já está na calha, e já estamos a trabalhar nela, enquanto estamos ainda a concluir esta. Parte da caravana está parada no espaço. Então o que é que a carrinha tem? É, em princípio poderá ser o alterador. É o alterador. É o alterador. É o alterador. Nós estamos mesmo, mesmo a chegar ao ponto de engrupamento, já temos o nosso pessoal que já estamos a buscar um alterador novo, em folha, em poços de trufos, e é interessante, vamos ter mais gente na caravana, Manel Manero, vai-se juntar à caravana e vai ficar connosco lá em baixo, em tarifas da noite. Ele vai ficar onde é que o Filipe Paula, é? A minha ideia é ele ficar da tenda do Filipe Paula, está a ver? Só que como trouxe a mulher, quando é que o Filipe Paula vai ter que ficar de fora da tenda. Não, o Filipe vai ficar, mas vai. Chegado! Yes! Pronto, isto único que conseguimos arranjar é este, não é bem igual. Vamos tentar ver, ou aplicar lá este para ver se dá, ou então desmontando este, tentar reparar o outro. Que contento, Vitor! Este coche tem, actualmente, mira, vai ser 15 anos, mais de 280 mil quilómetros, um coche que ha estado comigo, que lhe cuidado, que ha vivido comigo. Depois, te vou colocar melhor onde queira, mas logo, por agora, vai assim, vale? Vale, vale, vale. Parabéns a você, nesta marca que linda. Muitas felicidades. 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 Miguel, o que é que se passa com este carro? Olha, o que se passa é que eu estava com fome. Ninguém queria parar e então fez uma maneira de parar. O que é que se passa com este carro? Este carro está com um carro de sobre-aquecimento. Pessoal, estamos a quase 150 quilômetros para aquece. São 177 quilômetros a tarde. Vamos fazer tudo para conseguir chegar lá, pelo menos, esta primeira parte da caravana para garantir-nos o hotel aberto. E temos boas notícias, pessoal. Os pessoal lá atrás, que ficaram em Rabá, encontraram-se, conseguiram encontrar-se novamente e já estão a comprar a terra para a reparação do motor do Toyota. Este é o segundo dia da nossa aventura da Missão à Guiné. Até agora foi um passeio na avenida. Espero que continue a ser porque todos os percalços só são é divertidos quando nós estamos juntos e estamos entre amigos. Boas notícias. Vamos sair agora de Marrakech porque os nossos colegas tinham ficado para trás com o motor partido. Já têm o problema partido, já vêm a caminho. Começaram agora a viagem deles desde Rabáte. São mais ou menos uns 350, 400 quilómetros que estão daqui. Não vêm ter connosco. Nós vamos prosseguir a viagem. Eles vão se juntar a nós em HDI. Então, um novo reporte da viagem. Mantenham-se a todos e vamos mantendo contato. Mantenham-se a todos. размibo-se a todos. Aquele que eu falo que está ventando, Possibly é a vida do mundo que está ventando, Aparece o meu coração. Em … Amém. 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 Então pessoal aí atrás da Key4All, vou-te informar que o Irvilha e o Redondo de Novos já estão a voar em plenas condições e acabaram de entrar neste momento já na treca que nós estamos levando o dia 2. Estamos quase a reencontrar-nos, vamos a reencontrar-nos no posto de abastecimento número 4, um bocadinho ali mais à frente, e hoje é um dia sempre boa notícia, depois de muita preocupação, ontem à noite e hoje de manhã, sem saber muito bem o que é a acontecer. Há vários desafios, mas temos conseguido. Esperamos que até ao fim passamos uma viagem boa. Nós estamos neste momento com 355 km, com uma média de 75 km horários, gostaríamos, neste momento são quase 8h30 da noite, gostaríamos de chegar a estar faia, mas falta outro tanto como nós fizemos até agora. Portanto vai depender como é que o pessoal se encontra, vamos ver como é que eles vão chegar até aqui, espero que vêm, vamos tentar recusar. E aí E aí Pôde o avanciamento rio a cabeça, mas já está boa! Nem saco, nem roupa, não tivemos nada, deixe-me de dar um bocado. Nós arranjámos um bocânico que nos ajudou, também gente fabulosa, fabulosa, fabulosa. Observemos o material todo. E o Manel diz-me, perdi os documentos do último táxi, mas os documentos são tudo passaporte, os produtos que vai tomar, os documentos do carro, 500 euros, e pior, num táxi, numa cidade que eles não têm comunicação, que é completo milagre voltarmos a encontrar os documentos. Tudo bem, estamos aqui todos juntos a continuar. Olá pessoal, bom dia a todos, espero que tenham dormido bem e rápido, com certeza, não é? Mas hoje vocês vão perceber que foi importante dormirmos estas duas horas. Vamos ter uma jornada de deserto pela frente, extremamente dura, longa, prolongada. Por isso, parabéns a todos, e que os aves de uma vez por todas nos tenham deixado, e que nós possamos progredir e atingir o nosso objetivo hoje, que é chegar mesmo ao final do deserto do Sal Ocidental. Oh Mar Salgado, quanto do teu sal... São lágrimas de Portugal... Por decrodarmos, quantas mães choraram... Quantos filhos em vão casar... Quantas novas ficaram por casar... Para que fosses nós... Oh Mar... Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é terrível. Quem quer passar além do bojador... Tem que passar além da dor... Deus ao mar, ao perigo e ao abismo deu... Mas nele é que espelhou o céu... E... Desprez... Mas não mudou... É só uma ideia! Os dois precisos dar na prova... Mas há um número na ... A verileria PVD Um grande e véditas doum casa après o ano dos anos... Mas simbaciones retrosam nos crimes outros... Mas a beginner pra cima para cenar... Hoje o dia foi marcado por algumas visíveis interessantes, a primeira foi a que estivemos no Cabo Cogeador, tivemos uma fotografia de grupo, estamos lá um pouco dentro, abordamos os portugueses, a missão dos portugueses no mundo, os descobrimentos e estivemos também no trópico de câncer, no fundo do trópico, onde passa o trópico de câncer, como vemos lá nas fotos. Entretanto estamos a atravessar o deserto, o Sahara, podes ver o aspecto do nar do deserto, eu estou realmente fascinado, porque o deserto também é tudo igual, tem muitas nuances, muitas coisas diferentes, parte da costa, espetacular, tem de chegar todas incríveis, e nunca esperei apreciar o deserto da forma como se vai apreciar. Está-se uma experiência espetacular, Caramara está a regular bem, os pequenos mecánicos têm sempre resolvidos, o nosso mecánico é um herói, e estamos todos parabéns por o que estamos a fazer, e estamos a discutir muito imenso. Até amanhã! Aqui não podes chamar ao seguro que te ven a ajudar, ou nada, ou seja, aqui estás por ti e por livre, se tens um percance ou um acidente, te dan dois tiros, aqui te quedas, aqui te rodes. Temos um bocadinho arrastado a nós. Lá atrás, lá atrás, reveles e venham cá para a frente, porra. Vamos lá, vamos a arregatar um telemóvel que caiu, já vamos a caminho. Amigo, aqui é o que cai no chão, não é de ninguém, deixa-se e segue-se. Atenção, Caramara, a entrada, atenção não, animais na estrada, repito, animais na estrada. Hoje passámos, voltámos Cedinho, passámos a fronteira do Marrocos para a Mauritânia, e passámos todo o dia a cruzar o deserto da Mauritânia, onde estamos ainda, agora já há menos deserto e um pouco mais de sabana, mas o calor é muito, o ar é muito seco, e o calor e o ar muito seco para mim é uma expressão nova, a paisagem é incrível. Agora, há coisas curiosas, na fronteira, a pessoa que nos ajudou com as formalidades de fronteira, fala um português arranhado, e trabalhou para uma empresa de peniche, uma empresa pescatória de pesca de peniche, então, por todo o lado, encontramos referências aos portugueses, e, portanto, eu acho que é incrível na gente também lá, porque no meio dos erros, vivermos uma marca, o selo, o impacto que Portugal teve e tem com o mundo. Parece que estamos por todo lado. Entra-te agora no que estamos fazendo aqui na estrada, que estamos em perigo total. É correto, é correto, este é o outro cara que saiu aqui na estrada, ou lhe convém do nada, de repente eu tive que fazer aqui uma travagem e tentei avisar e não consegui vergonha. Tem um defenso, tem um defenso. Tem um defenso. Todos já passaram no caminhão? Sim, já está tudo. Boa, vamos em frente. Para trás, para trás, para trás. Vamos lá, vamos lá, para frente, vá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí, só vai para a estrada. Nós sentimos que os leis milionaires estão todos entre nós. É o nosso sentimento, é o que nós sentimos todos. Nós sentimos que estamos aqui individualmente, mas tem um impacto, uma influência enorme, que nos suporta, que nos apoia e que estão preocupados pelo menos que sim. Mas quero ver aqui que está tudo bem e que nós estamos realmente a representar um movimento incrível chamado leis milionaires em Paulo Neto. Agora aguentei um bocadinho porque eu quero que esta volta comecei a passar, fazer uma palavrinha. A gente está aqui que o Alan está aqui para mim. Olá, Alan, como é que vocês estão aí nesse lado? Olá, estamos no fim do quinto dia da nossa aventura até Guiné. A gente já está bastante frio. A gente achou que o que eu podia já estava ali. Ali o... Acho que está ali... Aqui é lá. Está ali... O que a gente começou por hoje na nossa oculta. O que a gente estava aqui pela 40 horas? Enquanto a cidade atrás, a cidade atrás, os 40 podemos. Se fizemos um dia para a personagem, os 40. Se fizemos um dia para os 40 anos. Temos uns 30 anos. O que é que estamos, temos ainda, os 20 dias, a nossa formação, e estamos lá... Mas claro, não chegamos. à chegada temos as formularidades da fronteira assim também, né, deitado no Senegal. A fronteira tem hora para fechar, então estamos aqui ao final, temos que estar nesse Senegal e só morrerá amanhã, não é, 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 não é. Para quem sabe, as pessoas têm sido mais públicas, mas a minha missão é um grande, que é muito grande. Temos uma equipa inacreditável, o Rocho é uma pessoa inquietante que não está na seleção, com mais tempo de substância. Temos um mecânico que é um mais um dos grandes, portanto voltámos a falar em breve. Vamos jantar, com torres para ver alguma coisa, aproveitamos estas varagens para poder dormir, porque os serviços estão no canto. Vemos em breve, fiquem bem, e tenho aqui uma boa hora diária. Tchau. Estás à procura de quê? Estou a ver o que é que têm os kits, porque a Consul tem 3 filhos e perguntou se tem material escolar. E estes kits estão feitos, já estão divididos, estou a ver o que eles têm lá dentro para ver se tem material escolar ou não. E é para esperar aqui? Estamos a aguardar nos processos. Música Pode estar bloqueado aqui atrás. Pode estar bloqueado aqui atrás. Pode estar bloqueado aqui atrás. Música Simples para o meio da estrada, então não é nada fácil segurar um carro deste tamanho e não precisar como ele está. E o que aconteceu ao Filipe e ao Benito também me foi um bocado isso. Não é nada fácil mesmo. Como é que estás a apreciar esta viagem? Tem sido de desafio em desafio em desafio em desafio. E nós temos tido muitos. Isto dá-nos uma perspectiva um pouco parecida com aquilo que nós vivemos também no nosso negócio. E é sempre de desafio em desafio. E a nossa capacidade de saber lidar com as situações e nos adaptarmos a elas rapidamente. Porque por vezes nós temos de tomar decisões muito, muito rápidas. Temos de ser um segundo e não podemos hesitar. E aqui acontece exatamente o mesmo. E ter sim uma experiência absolutamente transformadora. Sentir isso e sentir como é que a equipa toda se une como uma única peça para enfrentar esses desafios. Tem sido maravilhoso. Chegar à conclusão que o maior negócio é da Mauritânia, a troca de pneus. É uma coisa inacreditável. Ele tem algumas 100 lojas de pneus e nós conseguimos acertar na última. Ok? Andámos em todas, uma a uma, a perguntar se tinha a medida, se tinha a medida, se tinha a medida. Pronto, acertámos na última que era o armazém maior de todos. Aqui um cafezinho. E em breve reclamaremos a caminhada para a Guiné-Bissau. E aí, aqui um maluco qualquer que tem um síndrome das insónias e não dormiu. Acordou, começou toda a gente a acordar, porque são todos uns macaquinhos de imitação. A levantar-se, ainda faltam umas 5 horas, o colume está todo acordado. É, acordou o futebol. A espera que a cancela a abra, acha isto normal? Eu vou dormir outra vez. Isto tem mosquitos da malária. Não te enches. Pronto, está muito. Olá Caravana, cá estamos nós no Senegal. Foi de difícil, mas conseguimos. E parabéns a todos pela estirada de ontem. Vamos agora em direção a Tabaconda, onde possivelmente iremos para o idade, se não conseguimos chegar a tempo, de atacar ainda a fronteira de entrada na Guiné. Um magnato, uma pessoa religiosa, mas com bastante dinheiro, se viu construir aqui um templo, é motivo de grandes peregrinações, há pessoas de toda a África que vêm aqui em grandes peregrinações. Hoje estamos a atravessar o Senegal, está muito calor e temos o primeiro dia de dois em que vamos demorar a atravessar o Senegal. Aquilo que mais me impressiona no dia de hoje, gostei muito mais do Senegal do que é que eu pensava que ia gostar. Gostei muito das pessoas, as pessoas são bonitas, têm um recorte incrível, vestem lindamente, as cores são lindas, são garridas, a atitude é positiva, as pessoas sorriem, as crianças são muito alegres, mas por outro lado, também vivem em extrema pobreza, o lixo está por todo lado e isso impressiona muito, tanto uma coisa como a outra. Este é o primeiro impacto para a África Negra, nunca tinha estado aqui e, claro, por exemplo, vê para revisar umas coisas, mas outra coisa é ter contato direto com as realidades. E eu estou a apreciar muito este processo. Amanhã, se Deus quiser, vamos entrar na Inéia. A noite passada foi muito boa, juntos ficámos num hotel muito bom para o padrão daqui. Deu para descansar, deu para ir para a piscina, deu para ver umas cervejas, deu para ver umas águas fresquinhas, para jantar e para ficar bem. E hoje vamos fazer a nossa etapa final até a Inéia, para depois começarmos realmente a missão, porque a missão não começou ainda. A Paulinha está esmagada pela carga. O banco está solto, então com o trabalho e a caixa estuda para a frente, está a ver como é que está o banco. O que é que se passa com este carro? O hotel por baixo, por toda a caixa de velocidades, vamos tentar rodar mais um bocadinho a terra já o cidadão que possamos pôr no ar. Para parar por baixo, vão-se a rodar a caixa com a massa de carga. Os mais melhores ciclantes são menos buracos. É de tarde, mas. É? É. A rua não é boa? Não é boa. 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 Vamos. Olá, sára. Oi, tal? Oi, tal? Vamos fazer a entrega da ambulância, estão aqui em entidades oficiais, estão aqui em televisão, estão aqui em alguns meios de comunicação social e está aqui o Ministro da Saúde para começar à cerimónia da entrega. Vamos tentar fazer cobertura da melhor forma possível. Está aqui um grande aparato, como se pode ver, muita gente. E vamos meter até o contacto. Tchau, tchau. Ó Nuno, diz-me aí o que é que vai acontecer agora aqui. Nós estamos aqui porque vamos fazer a oferta da ambulância que trouxemos, temos aí o Ministro da Saúde. Aqui onde, aqui onde? Nós estamos aqui muito próximo de Ondano, é uma região junto da comunidade aneal, que é só de onde. E vamos, de certa forma, começar por entregar às autoridades oficiais a viatura de transporte do Endos que trouxemos. Ok, muito fixe. A Rita esteve longe muito tempo, mas depois não aguentou de saudades e teve fita com a gente. Pois foi. Chegou a hora. Chegaste a um tempo, não foi? Ontem. Ontem de madrugada. Ontem de madrugada. Ontem de madrugada. Já apareceu a fé dando tempo. E aqui temos muitas pessoas que vieram para ver a nossa caravana. Eu vou fazer nossa caravan com ela até o vinden de verdade. Não é. Transportamos. O vento é que é de quanto é rair. Então eu exigir tudo esair de quando comunica de communica. Mor Mire. Bom, eu Lenovo. Tem de reprensão sumir do monte. O monte do mundo, porque nós mais ahから três, de todo mundo rendeh. Pronto. Não fosse uma trança de camisola. Exatamente. Pode-se tirar a camisola. Não posso tirar nada. Vai ser o sucesso. Está a ser preparado. Não pensou como que a população do Dior Serviço vale mais do que cem? É esse contentamento para nós e para nós. Não acho que a população de Dior Serviço vale mais do que cem. Ela vem partindo uma ambulância que vem ajudando a evacuar dentes doentes de Tabanca para ali e de ali para o centro de referência do policial nacional e do policial nacional. Então, por aquilo lá, pensa que vem pedir bem bem massa, pra vem agradecer aos dentes que vem também partindo a ambulância. Vou tomar outro lado da Tabanca porque vou bem, vou com paciência. Eu não gostaria como eu não contente. Eu não gostaria de receber a ambulância. Nunca tenei ambulância. Nunca tenei ambulância. Nunca tenei ato com o senador. Essa é pela primeira vez. Então, não nos droguem de espuma. A Nostura não contente. Dizem o abraço. Agora. Já vejo o abraço. Dizem o abraço. Tivemos de ficar galento de porta. Tivemos de barroapão. Está muito contente com a voz aí. Não! Não, não, não. Vou, não! Votou que para, fosse pernuita. Assim, como a polícia. Tivemos de barroapão. Tivemos de barroapão! Não é normal do que aquilo que já referiu anteriormente. Agradeço às vossas mães, porque as vossas mães são diferentes de todas as mães. Porque se você falar uma coisa, depois não sucedeu. Mas vocês não programaram desde o que hoje e amanhã aconteceu. Deus mesmo corrugem, não é a mulher. Ficou contente. Não há mais nada que dizer. Obrigado. 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 É uma missão humanitária que parte de Leiria até a Guiné-de-Sal, fits o Sérgio Vista, parece que n investigators e a alegrada Istca. Quase 5 mil quilómetros a Weird. Quase 5 mil quilómetros, ainda por cima estiveram lá muito pouco tempo. Sei que a ideia foi sua no único, um que o Miguel já me confidenciou, não vale a pena estar aqui a partilhar responsabilidade. De certa forma, nós somos o rosto apenas de um enorme grupo, que são os Lazy New Net, que somos, de certa forma, empresários em nome individual e que trabalhamos essencialmente com as novas tecnologias, com a internet, que nos permite ter aquela liberdade financeira e de tempo para podermos fazer este tipo de projetos. A ideia surgiu porque criámos o Grupo de Ação Social, dentro dos próprios Lazy New Net, que desenvolvemos variedíssimas ações de apoio social, quer capital, quer também agora, além fronteira. A Guiné surgiu, essencialmente, porque é um país que é o quinto país mais pobre do mundo. A nossa ligação com a língua portuguesa é motivo mais do que suficiente para nós termos decidido que lá seria um algo extremamente importante que nós pudéssemos ajudar. E a partir daí, começámos a preparar a viagem, foram cerca de dois meses e meio de preparativo. E conseguimos reunir, ao todo, 31 pessoas e 11 viaturas que arrumámos em direção à Guiné. Ora, muito bem. Mas quando falamos em 11 viaturas, Miguel, não estamos a falar de 11 meros, entre aspas, as automóveis, não é? Foram 11 carros que foram escolhidos com muito cuidado para que fossem carros que pudessem lá ficar a trabalhar com mecânica simples. E, muito bem, muito bem organizado aqui pelo Nuno, foi um trabalho que foi preparado com uma equipa que incluía um mecânico, que incluía peças que nós levávamos já no carro de apoio. De forma que todos os percalços que fomos tendo, digamos, foram muitos, porque o terreno é muito, mas mesmo, muito acidentado. Digamos, o percurso, passando pelo deserto, carros normais. Uma coisa é fazer uma expedição destas com jipes e carros todos. Fazer o Paris da Acara é uma coisa. Exatamente. Fazer isto é outra coisa. Fazer isto com carros normais, não é? Mas como é que foi levar os carros para lá? Bom, nós conduzimos os carros. A pergunta é como é que os levámos? Sim, sim, sim. Os levámos conduzindo. Nós fizemos estes quase 5 mil quilómetros a conduzir os carros. Nós fizemos uma média de 66 quilómetros hora em caravana, com 71 horas de viagem a conduzir. Portanto, sem contar com as paragens. Significa que nós estivemos a conduzir mais de 10 horas por dia, com algumas paragens técnicas pelo caminho e todos os problemas técnicos que tivemos, desde três substituições de juntas de cabeça, alternadores, eixos quase partidos, muitos problemas devido a um tipo de piso, claro, que há pelo caminho, mas muito, muito, muito agreste. Todos os problemas foram resolvidos pela nossa equipa, aqui uma palavra muito especial ao Hélder, que foi o nosso mecânico em viagem, foi o grande herói da viagem, porque sem o trabalho dele era impossível termos chegado com todos os carros. Nós dizemos à gente na brincadeira, quase que chegaram melhores do que partiram. Pois, exato, os carros chegaram melhores do que fossem, tristeza. Porque tantas horas a conduzir e a empresa ir regular é complicado, mas para além de tudo isto, o que é que traz várias pessoas, não há pessoas, são aqui duas, mas a equipe era de muitas pessoas, o que é que traz ao nível do coração, da alma, fazer uma viagem dessas, aquelas imagens, enfim, são muito mais do que carro, não é, são pessoas? Sim, é um pouco difícil, por palavras, explicar aquilo que nós sentimos, só estando mesmo lá. De qualquer maneira, eu pegando um pouco na situação das criaturas que levámos, foi feito um levantamento inicial, por organizações que já se encontram no terreno, sobre o que é que fazia falta efetivamente lá. Então nós, das 11 viaturas que levámos, entre as quais uma foi uma ambulância, que foi oferta da Associação de Socorros Voluntários da Sela de Alto Baixa, e queria agradecer publicamente esse ato, paralelamente a isso, as viaturas foram carregadas de material hospitalar, material escolar e também sementes para um projeto agrícola que vamos apoiar, de forma que a produção sedentária possa vir a ser vendida e com isso conseguir dinheiro para apoiar quer o centro de saúde, quer as escolas locais. Ensinar a pescar, neste caso, sim. Sim, nós temos um pouco... Ensinar a cultivar. Nós temos um pouco esse, o hábito hoje não é chegar e dar as coisas às pessoas, é mais sensibilizados para aquilo que elas têm de fazer, de forma a que possam depois continuar a sua caminhada sozinha, como basicamente é esse o nosso objetivo. E estas imagens que estamos a ver, foram em circunstância? São imagens muito fortes, isto é à medida que nós fomos aqui, estamos numa escola que é a cooperativa de São José, uma cooperativa de ensino, portanto não governamental, em que nós levámos muito material escolar, muitas enciclopédias, muitos livros, de forma a que pudéssemos deixar lá, em termos de língua portuguesa, deixar lá realmente material suficiente para eles poderem trabalhar e aprender o mais possível. Deixámos também aqui uma das criaturas, porque eles têm dois polos onde as crianças viam com as aulas, e têm de fazer os transportes, não só das viagens, mas também dos professores para as dirigentes dos polos que estão, e uma das viaturas de nove lugares ficou aqui também, nesta cooperativa de ensino. Essa é daquelas viagens que, eu acho que quase todas as pessoas sonham um dia a fazer, porque quase todas as pessoas que nós recebemos aqui na Praça da Agri, são muitas, felizmente que fazem este tipo de lições humanitárias, dizem quase sempre o mesmo que vocês disseram logo à partida na nossa conversa, só vivendo, porque é muito difícil explicar. É uma experiência que realmente eu aconselho que toda a gente faça Portugal. O nosso objetivo, o Grupo de Ação Social das Leis de 1009, tem como objetivo contagiar mais pessoas a serem solidárias e contributivas para com os outros. Não é preciso nós termos muito para podermos ajudar os outros, porque há sempre quem precisa mais do que nós. Mas, de qualquer forma, nós temos os instrumentos e as ferramentas necessárias para dar às pessoas essa liberdade de tempo e também liberdade financeira para estarem o mais bem preparadas que precisam, de maneira a que precisamos ser mais contributivos para com aqueles que mais necessitam. Por isso, o nosso lema de desfrutar a vida e fazer a diferença. E, de alguma forma, também termina ou, pelo menos, cria ali uma espécie de obstáculo à polêmica que está envolvida com as leis de milionários no que diz respeito ao enriquecimento online. Coisa que, aliás, eu gostaria de falar noutro programa para explicar às pessoas o que é que estamos, efetivamente, a falar. Mas, hoje, falamos desta viagem que é absolutamente nobre no seu objetivo e, portanto, muito obrigada por terem vindo. De qualquer forma, Miguel, já têm mais alguma viagem prevista com outras entregas? Temos, temos já vários projetos pensados e, pegando aqui nas palavras do Nuno, o nosso objetivo é, de facto, contagiar gente com ação concreta. E, um dos próximos projetos é apoiar um orfanato no Benin, que tem 47 crianças que estão a viver muito mal. Uma coisa que nós sentimos aqui neste projeto, e a vida também já me tinha ensinado isso, que é, não basta querer ajudar, é importante ajudar quem precisa e de acordo com aquilo que precisa. E, muitas vezes, nós podemos ter os meios para ajudar, mas não basta chegarmos aos locais e impormos aquilo que nós queremos. E, daí, aquilo que o Nuno estava a falar, nós temos tido o apoio da Fundação João Vitor e Tarejo no levantamento das necessidades. Significa que vamos ter o mesmo nos outros projetos que estamos a fazer. São as pessoas locais que nos indicam o que é que aquelas populações precisam. E, como há bocadinho a Tânia falava, ensinar a pescar é muito mais importante do que dar o peixe. Claro. E essa é uma das coisas que nós temos sentido, que é a importância, porque, muitas vezes, as populações mais carenciadas, e nós sentimos isso também, estão muito habituadas a dar-me, 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 dar-me. E a sensação que fica também é, quanto mais dermos, por muito que demos, estamos sempre em dívida. Então, é importante também aqui ensinar que há mais do que pedir. Não é só pedir. É aprender a ser autónomo. E esse é um trabalho que nós estamos muito cientes que é preciso fazer e estamos a preparar-nos para cada vez mais sermos mais eficazes neste tipo de trabalho. Para que possamos ajudar financeiramente, ajudar com meios, mas, acima de tudo, ajudar de forma estruturada, consistente e que os projetos que nós arrancamos ou que ajudamos possam continuar e progredir sozinhos. Para nós é das coisas mais importantes. Exatamente. Portanto, já têm mais um projeto. Qual é que é o site onde nós podemos saber mais sobre a vossa organização? Sobre a nossa organização e sobre aquilo que nós fazemos, basta as pessoas irem a www.mudeoseurumo.com. www.mudeoseurumo.com. Sobre a viagem propriamente dita, basta ir a missaoguinet.com e, portanto, vão ter lá agora os conteúdos que, por falta de internet, não os podemos ir colocando à medida que a viagem for decorrer, mas que neste momento estão a chegar a alta velocidade para que toda a gente possa acompanhar a par e passo tudo o que aconteceu durante aquele dia. Muito bem. Ficamos, então, à espera de novidades para a próxima viagem e saber tudo sobre essa Orfanato. Sim, eu queria falar um bocadinho só sobre este projeto do Gui, porque esta viagem até a nossa saída no dia 24 e regressámos agora no dia 5. Esta viagem que passou agora, a Guiné-Bissau, sim. Mas no dia 24, quando nós arrancámos, íamos em missão à Guiné e já estávamos nesse momento, digamos, a divulgar aquilo que vai ser a missão ao Orfanato no Gui. O Orfanato no Gui é um orfanato que tinha sido apadrinhado por uma pessoa do nosso grupo, que tem sua Orfanato e Miner. Durante anos, essa pessoa conseguiu manter esse orfanato em funcionamento e nós entendemos por um trabalho tão novo que ele tem desenvolvido que todo o grupo, nós somos mais de 2 mil no mundo inteiro, iria fazer um esforço no sentido de continuar o trabalho que ele iniciou. Portanto, estou muito ansioso para iniciar essa missão. E há de ser em breve? Vai ser breve, nós brevemente vamos lá, vamos fazer o levantamento das necessidades, vamos fazer um diagnóstico da situação, para que depois possamos, dentro da nossa organização, divulgar a toda a gente, de maneira a conseguirmos arranjar os meios necessários para conseguirmos fazer a diferença também lá em mim. Exatamente, muito obrigada por terem vindo ao Pelo Miguel, tenho que mesmo já ultrapassarmos o nosso tempo todo. Diga rapidamente. Não, diga, diga, rapidamente. É só expressar gratidão, só expressar gratidão com todas as pessoas que direto e indiretamente estiveram envolvidas por um momento. Muito bem, muito obrigada. Agora, um aplauso para o Miguel e para o Miguel já estava a www.mude-o-seu-umo.com e fica a saber tudo sobre estes projetos, são mais do que dois, mais do que três, são mesmo muitos. No nosso palco estão... Obrigado.